Setor bancário confia na retomada econômica a partir de 2020, como mostra o Marcelo Matros. Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aposta numa retomada robusta da economia brasileira em 2020. O ano plantou bases importantes para 2020, uma retomada robusta da economia. A agenda de reformas está estabelecida, o crédito privado tem crescido a taxas acima de um dígito, de tal sorte que o crédito nesse final de ano vai criar um carrego para o ano que vem, que significa crescimento econômico. E crescimento econômico é geração de emprego. Essa é a linha. Como o setor recebe a decisão do Banco Central na imposição do teto de 8% no cheque especial? As providências que o Banco Central adotou foi fazer uma reengenharia do cheque especial. O mercado vai se adequar e é positivo. O efeito externo, guerra comercial, desaceleração econômica na retomada brasileira. O mundo externamente está passando por um ajuste, mas a América Latina vive também uma situação um pouco ambígua, mas o Brasil acaba sendo uma possibilidade de investimento, talvez que o mundo não tenha um país com a potencialidade de investir no Brasil. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, demonstra otimismo com a aceleração dos investimentos do setor privado no Brasil.